E aí galera do Youtube, aí galera do canal Pogoncel, agora eu tô com o iPhone aqui cara, iPhone 6 pra ser mais exato, 6S né, 6S pra ser exato, que é o seguinte, eu boto ele no carregador e ele parece a maçã aqui, ele pisca na maçã, se liga só, vai, ele aparece a maçã e apaga, cara, e as vezes ele até liga normal, ele liga tudo, mas quando eu tiro do carregador ele desliga, vou mostrar a vocês o que você tem que fazer pra poder resolver esse problema, que possa ser muito simples, então tenta o simples primeiro, antes de qualquer coisa, aí eu nunca consigo, peço a você nesse vídeo, você dê o like pra fortalecer, se inscreve no canal se você não for inscrito, pô, sua inscrição, o seu like fortalece demais, a gente tá aqui, dá mais motivação cara, pra gente poder gerar mais conteúdo pra você, então, é a forma que você tem de gratificar a gente aí, o seu like, sua inscrição, tamo junto aí, valeu quem se inscreve, quem deixa seu like, vamos lá, procedimento, ele tá aí cara, pra poder fazer o procedimento, você vai ter que tirar esses parafusos aqui e subir a tela, se você não sabe como fazer isso, né, não tem a mãe a fazer isso, vou deixar disponível pra você aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, né, aí você vê lá como é que faz e volta pra esse vídeo aqui, pra você ver como é que vai resolver esse problema, vamos lá, esse aqui já tá sem parafuso, né, o que é que eu vou fazer, vou levantar essa tela aqui, vou usar aqui um espátula pra levantar essa tela, mas tem outro método aí que é mais fácil do que com espátula, vou levantar só um pouquinho aqui pelos cantos, depois que levantar um pouco, vou tentar colocar a unha aqui, esse aqui é com 6S, mas o 7 também é o mesmo procedimento, a diferença do 7 é que ele levanta de lado a tela, né, não é assim exatamente como esse, ele levanta pro lado, 6S não, 6S levanta pra frente aqui assim, pronto, esse aparelho aqui, ele tá sem as blindagens, o que é que acontece, às vezes, se o iPhone tiver sem blindagem nenhuma, o que acontece, ele leva uma pancada e solta a bateria, despluga a bateria, que é a bateria, tá aí, ó, e solta, tá vendo, o que é que você vem fazer, você vem aqui, encaixa a bateria e agora você vem e coloca no carregador e coloca no carregador, vamos ver se ele vai ligar, vai ligar direto agora ou vai ficar reiniciando, olha, ele vai mostrar a bateriazinha aqui, não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas aqui, tá a bateriazinha aí, deixa eu ver se mostra aí, não sei se dá pra ver aí, mas aqui tá mostrando a bateriazinha aí, galera, aqui, tá vendo aí, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tá mostrando a bateria vazia, o que é que eu vou deixar, vou deixar carregar pro completo, o que é que você faz pra resolver esse problema se você não tiver a blindagem, você pega um pedacinho de fita isolante, ou então uma borrachinha aqui, vou usar, vou usar fita isolante mesmo, você pega um pedacinho de fita isolante, deixa eu tirar aqui um pedacinho, aqui um pedacinho de nada, pega com a tesourinha ou corta no dedo mesmo aí com a unha, aqui, pega isso aí, e aí você levanta a sua tela novamente, e coloca aqui em cima do contato aqui, onde a bateria é plugada, e coloca aí em cima, e aí pronto, as pancadas que ele sofrer, que você derrubar aí alguma coisa, não vai soltar tão fácil aí mais, como soltou desse aparelho aqui, você vai e encaixa agora, e só esperar ele carregar, né, a bateria dele tá vazia, vazia, não sei se vocês conseguem agora, dá pra ver aqui nessa posição, vendo aqui a bateria vazia, deixa carregar completo, bom galera, o vídeo foi isso aí, qualquer dúvida que você ficou, deixa nos comentários aí embaixo, eu tô falando comigo no Instagram, via direct, falo com todo mundo lá, tamo junto sempre, se inscreve no canal aqui no inscrito, e é nóis, valeu!